Vamos lá, vamos olhar o passe de batalha, passe de batalha, como é que faz pra comprar os níveis? Vai embaixo, vai embaixo, descemos pra cá, comprei níveis, aí vai adicionando aqui né, 100 níveis, 13k e 100, beleza, aí fica, Vamos olhar, vamos olhar item por isso, tem uma jaqueta ali, beleza, mochila, miranha black, beleza, olha o remoto rapaz, lá segurando, tela de carregamento, v-bank, spray, a picareta dele, marreteira, É, é o que tem pra hoje, pô, agora o envelopamento e a picareta dele ser branca é foda, pode ser vermelho também né, velho, A aranha, o rondo dos homo aí, moral de Nova York, esse aqui não tem item, mas é um, O quimera, a cor, detalhe magenta, eu acho que é... Mas isso é do que, da doidinha lá, será? É, da rosa. Ah, eu disse a do que, já tinha como trocar a corzinha dela. Caralho, olha esse taco, velho, a mochila. E ela já vem com estilos, pô. Ah, a parte de cima, no caso, ué, só a camisa né, o cara vai trocando, tá certo? A corzinha, depois nós contamos os webbanks né, caralho, a tia desce né, velho, nós contamos, é só aquele lá mesmo. O que? É. É. Como isso é possível? Entrou, 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 entrou. É, tela de carregamento, standarte, vindicta. Vindicta. Você pode contar sua realidade, parte do que é muito vingança, tem tudo isso. É, eu me lasquei porque eu botei o nome da Thumbnail, tudo em inglês, mas beleza, depois tem que atualizar essa porra. Ronin, ficou Ronin mesmo. Ronin parece um besouro. É um capacete. Essa aqui é foda hein, velho. Ah, pois o capacete é mais massa. É, muito mais massa, velho, foi bug, foi bug. E se é do Ronin ou é da negra lá, velho? Acho que é da do... É, acho que é dela ó. Dela né. Espiroso, normal. Aí outro. Caralho azul. Tela de carregamento dela né. Massa pra caralho. Aí tem estrada aérea. Coração. Caralho. Que gladio escroto da porra. Estilo amado. Caralho. Os caminhos tudo querendo sair, velho. Um chiclete. Um chiclete que ele usa pro remoto. É, cara aí tem um moto na boca lá, ó. Um chiclete. Um chiclete que ele usa pro remoto. O remoto dele. Ó, ele pega a mão. Será que é o remoto dessa porra? É, porra. Vai fazer a mochila toda da história, porra. Eu consigo voar a música aqui, beleza. Envela o momento da hora. Ó, as armas aí, hein. E aí, meu amigo. Ó, bolinha. Caralho. 100%. Ou essa do olho dela é foda. É... Como é? Chicloves? O nome é? É. É. O Demascar. É, sério? Ou o papai do Conjunto. Do Demascar. Gomes. Como é? Demascar? Gomes Demascar. Que é? Goma Demascar. Menino. Cabestões. Protetora. Ah, protetora com bonezinho. É. Com bonezinho. Isso aí, desde a geleia do rapaz. Risadinha. Isso aqui é essa bolha. Vai estourar. Mochilete. Ó. Pacote em lendas congelantes. Que vai vir aí. Amarreta do rapaz ali que queria fugir. Ele fugiu. Você quer a mochila? É a máscara, né? A cabeça é gato. Ah, não. A cara é retrogânica. No caso não é coletano, não passa. Será que pega o azul da máscara? Não. Estilo extra, né? É lá no quimera. Hummm. É lá no quimera. Caralho. Caralho. Foda, hein? Eu acho que tem um estilo de duas mãos. É dela? É. Tem estilo? Parece dela. Não sei, né? Não mostra lá embaixo? Ó. Protetora da floresta, pô. Envelopamento top, hein? Caralho, a pessoa dela é uma caixa, velho. Baú bestiário. Da hora, velho. Lembra um pouco. Sei lá, Zelda. Sei lá. E a caixa é meio de Zelda. Os baúzinhos meio. Espeito animal, pô. Laminador. Aí, o arsenal do Lhama. Tenente Lauro Lhama. Lauro Lhama. É, o Lauro Lhama. Lauro? Menino. Caralho, isso é o gladio dele, pô? É, ele vem por baixo. Caralho, o cabo lá do outro lado do mapa. O cabo, o cabo, o cabo, o cabo, o cabo. O cabo, o cabo, o cabo, o cabo, o cabo, o cabo. Ó. Imagem do capítulo. Outro estilo, né? Velocamente dele. Spray. Vai ver que ela fala. Escreve aí o coração. Adorei. Uma verdadeira obra de arte. Aí, ó. Chá. Tá ok? Ó. O flow ancestral é da dor. É. Da guerreira, né? Caralho. Aí tem só a capa. Tem a capa com a mochila dela. Aham. Aí tem um chumbo grosso. Telo de carregamento. Outro dele. Será que essa é a queda dele? É a queda do Roninho, né, velho? É. Aí tem aqui o monstrinho. É um gesto também. remote. Caralho. Caralho. Carregamento bonito, ó. Carregamento não. Envelopamento. Caralho. Eu acho que ele chove. É o Batman. Ó. Quase não tem katana no jogo. O Batman vai pegar a espada de graça, mas vai pegar o vestido. Uma opção extra. Caralho. Ele também, a paisana é foda, hein? É. Missão do Roninho. E aí o Blayden tá com o original. Ei. Os envelopamentos do passe tá bonito, Rubio. Olha isso, pô. Bem detalhadinho, velho. E aí a espada de Lennon. Esse moto aqui que ninguém acha de esperar a guerra assim, mas é. É carro do Ronal. Prepare-se para a próxima fase de barco da batalha. Ó. A cara também que dá de graça, mas não vai pegar o vestido de ninguém. O homem da Lennon é sério. A tela de carregamento dele é simila. Velho. Lembra um pouco Sekiro. E o Cyberpunk Sekiro. E o cyberpunk Sekiro. Falou que brava. A espada da Ardoida. A espada da Ardoida, lá. A espada da Ardoida, lá. Com a Defensão. E a matéria. É isso. O cachorro resgatar geral aqui. A espada da Ardoida, lá. Show de bola, é isso aí. Se gostou deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.